Dada a escalada de violência no Médio Oriente, como proteger o património cultural da destruição e da pilhagem? A prevenção faz parte do nosso trabalho diário. A Unesco tem convenções internacionais para a proteção do património, tais como a Convenção de Haia para a proteção dos bens culturais, em caso de conflito armado, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais e a Convenção do Património Mundial. Através do nosso trabalho com a Interpol, com a Organização Aduanária Internacional e também com as casas de leilões de todo o mundo, é possível trabalhar ativamente para prevenir o tráfico ilícito de bens culturais. É fácil agir porque o tráfico acontece nas fronteiras e no mercado internacional. Pelo contrário, é muito difícil proteger os bens culturais no terreno durante os conflitos. É um passo que geralmente vem depois, durante a fase da reconstrução. No Mali, estamos a reconstruir mesquitas em Tibucuto. Em Bamián, no Afeganistão, desde a destruição dos Budas, que estamos a trabalhar na consolidação dos nichos onde estavam instalados. E temos vindo a renovar todas as cavernas pintadas e o local arqueológico de Bamián. Claro que a vida humana, o estatuto dos refugiados, a violência e a busca pela paz, vêm em primeiro lugar nas regiões de conflito armado. Mas acreditamos que não só temos de transferir a nossa herança às gerações futuras, mas também temos de a preservar como garantia da coesão social e como um elemento essencial para a reconstrução dos países depois da guerra. Se pretende colocar uma questão, faça-o através das nossas páginas nas redes sociais.